Olá, o meio ambiente por inteiro desta semana trata dos felinos selvagens. Quer exemplos? O leão, a onça pintada, a jaguatirica, a pantera, são animais com corpo flexível e com isso muito ágeis. O olfato e a audição são aguçados. Outro detalhe, enxergam muito bem à noite. Agora, ao lado disso, uma triste realidade. No Brasil, a maioria está ameaçada de extinção. Eles habitam na maioria dos continentes, exceto a Antártida e a Oceania. Encantam pela beleza, têm características em comum, garras longas e curvadas. O olfato e a audição são bem aguçados. Alguns têm hábitos noturnos e, por isso, são capazes de enxergar muito bem à noite. Como a onça preta, que pode chegar até 3 metros de comprimento e pesar até 140 quilos. São ágeis e conseguem se locomover com facilidade. Quanto à alimentação, esta é constituída basicamente de pequenos mamíferos, coedores e aves. Quer alguns exemplos de felinos? Onça pintada, maior felino do continente americano. Pode pesar até 135 quilos. Tigre, garras fortes, dentes afiados. Corajoso, enfrenta todos os outros animais. E tem uma curiosidade, nenhum tigre tem listras igual de outro. É considerado o maior dos felinos selvagens. Vive cerca de 13 anos. Leão, só os machos têm juba. Alimentam-se principalmente de zebras, veados e girafas. Por dia, comem até 7 quilos de carne. Vivem, em média, 15 anos. Entre os felinos silvestres brasileiros está de aguatirica. Esbelta, pelos curtos. A gestação vai de 70 a 75 dias. Ameaçada de extinção devido à caça predatória e devastação do habitat natural dela. Tem outra do Brasil, a onça parda. Popularmente conhecida como sussuarana. Pode pesar 75 quilos. Vive nas Américas. No Brasil, os felinos estão ameaçados de extinção. Principalmente pela destruição do habitat natural desses animais. Por isso, a criação em cativeiro tornou-se uma estratégia para conservar as espécies. Realidade que preocupa os ambientalistas e os órgãos de proteção a estes animais. O tema é polêmico. A maioria dos zoológicos está lotada. E muitas vezes não tem estrutura adequada para abrigá-los. A caça predatória, o tráfico de animais e a devastação na natureza com as queimadas aumentam ainda mais o risco de extinção. Em Corumbá de Goiás, uma organização não governamental foi criada só para cuidar de felinos selvagens, vítimas de maus tratos. Alguns eram maltratados em circos e até em zoológicos. Estamos na NEX, no Extinction, o que em português significa não a extinção. É na fazenda Preto Velho, a 80 quilômetros de Brasília, que a equipe do meio ambiente por inteiro foi conhecer o trabalho que é feito há mais de 12 anos com felinos. São cerca de 25 onças de 8 espécies diferentes. Um verdadeiro criadouro em meio ao cerrado. Os felinos da NEX são chamados de animais problemas, ou seja, foram criados em péssimas condições, muitas vezes de forma irregular. É o caso do gavião, esta onça contada que foi resgatada no Mato Grosso. O gavião foi criado por um caçador e foi usado como cartão de visita em uma fazenda que durante 10 anos promovia visitas ao público de forma ilegal. A onça foi encontrada sem as garras e com as fias encerradas. Hoje a realidade é bem diferente. Já a onça barba xuxo era tratada como cachorro, que tomava banho de xampu. Dá pra acreditar? Elayna explica que todos os animais sofreram no passado algum tipo de agressão. A primeira agressão é tirar o bicho do habitat natural deles. Às vezes não é voluntário, às vezes o bicho vai encontrar durante uma queimada, filhote, sem a mãe, não tem o que fazer, porque esse bicho não vai sobreviver. Então o Ibama tenta encontrar uma destinação adequada pra ele. E muitas vezes, quase sempre, a história é a mesma. Assim, ah, encontrei o filhote perto da minha fazenda. Até porque as pessoas não falam, matei a mãe e peguei o filhote, nem comprei. Porque elas sabem que isso tem algumas consequências. A bióloga da Nex explica que os animais chegam a ONG por intermédio do Ibama. Normalmente esses animais, eles vão pros centros de triagem do Ibama. E o Ibama que dá o destino a eles, certo? Eles podem ir pra zoológicos ou pra criadores conservacionistas como o nosso. São bichos que não tem pra onde ir. Eles já tem algum contato com pessoas, ou seja, eles nunca mais vão voltar pra mata. Porque se um bicho desse volta pra mata, ele vai entrar em contato com pessoas novamente. Isso nunca é bom. E eles não tem pra onde ir, porque os zoológicos já estão cheios. Os setos, que são centros de triagem que recebem esses animais depois que o Ibama apreende, né? Já estão cheios. As pessoas não param de tirar o bicho da natureza. Encontramos os irmãos Sansão e Dalila. As onças pintadas vieram do zoológico de Brasília, ainda recém-nascidas. E hoje são o principal atrativo. Cada uma come por dia cerca de 3 a 5 quilos de carne. Os alimentos são doados por parceiros e voluntários da ONG. Rogério conhece bem cada animal. Ele é o tratador dos bichos há mais de 10 anos. E conta agora, ao meio ambiente por inteiro, todo o procedimento para alimentar as onças com segurança. Sempre de dois, né? Porque um ajuda o outro a conferir. Sempre verificar se os cambiamentos estão fechados, se o animal tá realmente ali dentro preso. Pra evitar algum acidente. Porque a maioria dos acidentes são falhas humanas, né? Na hora da refeição, uma curiosidade. Você sabia que o macho sempre se alimenta primeiro que a fêmea? Normalmente a gente tem uma rotina, né? Chega nesse horário, é a hora da alimentação. É a hora que eles sabem que vão comer. Então muda todo o comportamento. Tem toda a hierarquia. O macho, normalmente, é o primeiro, porque ele é o alfa. Ele é quem manda. A gente vai entrar agora no corredor de segurança. O único ponto de ligação entre a parte interna ou externa do recinto é passando pelo corredor de segurança por uma porta que tem. Primeiro, para atrair, é servido um pedaço de carne. Vou jogar uma isca só pra fechar ele. Depois de travado, eu destravo a porta de lá e aí o animal tem acesso à carne. Se na natureza, Sansão e Dalila precisariam caçar para se alimentar, aqui não é tão diferente não, viu? Para conseguir matar a fome, eles precisam se exercitar. Com um pedaço de pernil, Rogério deixa rastros em tudo que é lado. Só depois esconde a carne no tronco de uma árvore. Esta é uma estratégia para diminuir o nível de estresse das onças. Com o olfato apurado, em menos de um minuto, o alimento é encontrado. Tem cheiro de carne em todos os lugares, várias pistas e uma só é verdadeira. E enquanto ele está focado nisso, o animal é como se ele estivesse caçando. Tem até onça preta, da mesma espécie da onça pintada, mas ao mesmo tempo bem diferente. Apenas 3% dos felinos tem este tipo de pelo. Dos felinos cativos aos animais livres, a ONG também desenvolve um trabalho com animais que estão na natureza. No início do ano, a fazenda recebeu uma visita um tanto inusitada. De uma onça pintada melânica. É um gene dominante, mas só é expressado em apenas 3% das onças pintadas. Marina conta que desde então, Xangô, como foi batizado, começou a ser monitorado. A gente então fez a captura dessa onça de vida livre e colocou um colar com o GPS acoplado. Esse colar emite sinal para um satélite que manda o sinal para o nosso computador. Então daqui a gente consegue saber o ponto exato que essa onça se encontra. Estudos de monitoramento de onça pintada de vida livre nos permitem conhecer respostas como tamanho da área de vida, do que elas estão se alimentando e como uma onça pintada ainda consegue sobreviver nesse ambiente. A bióloga fala ainda das dificuldades enfrentadas na ONG. Nós precisamos de, em média, 20 armadilhas como essa. No momento nós só temos 7. Nós precisamos estar trocando o colar GPS de 6 em 6 meses. E hoje nós só temos patrocinadores que são pessoas físicas, são amantes da natureza, empresários que se sensibilizam com a causa e nos ajudam. Mas nós estamos, sim, procurando outros investidores, né? E no próximo bloco, uma conversa com Felipe Reis e Elaine Cipriano e com o veterinário Rodrigo Montezuma. Esses três profissionais vão dar detalhes sobre a família dos felinos. É só um instante. Eu converso agora com o Rodrigo Montezuma, ele que é veterinário e faz uma atividade bem interessante. Ele implanta chips em animais, inclusive nas onças. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Rodrigo, me explica então, explica pra gente o que é a microchipagem. A microchipagem é um sistema de identificação animal como se fosse uma identidade animal, onde você insere um microchip por debaixo da pele do animal e esse microchip contém um número onde você faz a vinculação desse número com os dados do animal. Esses dados do animal, né? Data de nascimento, espécie, nome do proprietário, qual o médico veterinário que atende esse animal e toda a ficha clínica desse animal ficam disponíveis na internet para que seja consultado sempre que necessário. Caso um animal se perca e esse animal seja levado num médico veterinário que possua um scanner que faça a leitura do microchip, ele de posse do número, acessando a internet, consegue localizar o médico veterinário ou o proprietário para fazer a devolução do animal perdido. Essa microchipagem é uma determinação? Faz parte de alguma regra? Olha, o certificado do uso sanitário internacional exige a microchipagem ou a tatuagem dos animais que vão sair do país. O IBAMA exige que os animais em cativeiro tenham a sua perfeita identificação. Uma das possibilidades, então, é a microchipagem. Então, os animais em cativeiro que têm essa possibilidade de se fazer o microchip é uma das formas mais eficientes de se identificar o animal. E onde você faz esse trabalho? De forma voluntária, no caso de animais silvestres, no NEX, no Extinction, que é um criatório conservacionista de felinos silvestres. Fica aqui perto de Brasília, uns 80 quilômetros daqui. E sempre que a gente tem a oportunidade de anestesiar um animal ou fazer um cambiamento com o animal que tenha como se chegar nesse animal, a gente aproveita para fazer a microchipagem desse animal para identificá-lo corretamente. O Rodrigo trouxe o equipamento, vai mostrar para a gente como é que é esse chip. O Rodrigo, mostra para a gente. O chip, ele está dentro dessa agulha, né? Ele está dentro dessa agulha aqui. E ele é colocado no dorso do animal, tá? É, como eu falei, por debaixo da pele. E ele é do tamanho de um grão de arroz. Esse microchip... Então, todas as informações estão aqui dentro. Exato. É um número, como se fosse um número de identidade. Antes de fazer a microchipagem, é feita pelo scanner, tá? Um escaneamento de todo o animal para verificar se ele já não possui algum microchip inserido. Pois, caso você fizesse a inserção do novo microchip, poderia haver uma confusão quanto a esses números. Então, verificado que o animal não possui microchip, você insere o microchip e para localizar o número, é só você passar o scanner por cima do microchip e ele já mostra para você o número que é desse microchip relacionado a esse animal. Esse microchip tem um sistema antimigratório, ou seja, onde você coloca, em geral, permanece naquela localidade que é na base do pescoço, entre as escápulas, o microchip permanece ali. Com relação a esses felinos, que são o tema do programa, Rodrigo, nos zoológicos eles trabalham com esse tipo de atividade? Todos os felinos têm essa microchipagem? Vários animais, por determinação do IBAMA, necessitam de identificação. E, principalmente, os animais exóticos que, ao entrarem no país, já devem vir, inclusive, microchipados. É uma iniciativa também adotada em outros países ou só no Brasil existe essa rede? Vários outros países adotam a microchipagem de animais como forma de identificação apropriada e mais segura, tanto para aquele animal como para localizar o responsável por esse animal. Essa é uma forma de se ter o controle, não só do próprio animal, como da entrada também de animais oriundos de outros países que possam trazer doenças para o país. Então, assim, é muito importante que se verifique essa questão da identificação do animal. Um animal exótico sem microchip, provavelmente, ele foi contrabandeado. Ele entrou de forma irregular no país pelo fato de não ter a microchip. Ou, então, ele é oriundo de criatório, às vezes autorizado, mas não foi feita a microchipagem quando dá reprodução dos animais em cativeiro. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Eu agradeço. Você já ouviu falar no projeto Onsafari? Não, mas todo projeto que traga conscientização ambiental é extremamente importante para que a gente realmente respeite a natureza do nosso país. Pois é, olha só. É um projeto, é uma iniciativa no Pantanal Mato Grossense, direcionada à onça pintada. Professor, uma palavra que eu tenho ouvido muito desde que a gente começou a conversar sobre o projeto Onsafari é a habituação. Hoje a gente vai usar o leão, o rei da selva, para falar um pouquinho sobre o que é isso, o que é a habituação. A habituação, primeiro, é importante frisar que é muito diferente de domesticar. Quando a gente fala que a gente está tentando habituar as onças lá no projeto Onsafari, as pessoas acham que, de repente, a gente está dando comida, ajuda a onça a arrumar um lugar melhor para dormir, mas não é nada disso. A habituação nada mais é do que o bicho começar a se sentir confortável na sua presença. Ele continua 100% selvagem, ele caça o alimento dele, ele faz tudo, só que ele para de fugir dos carros, que é o veículo que leva os turistas para ver o bicho. Ele para de achar ou de perceber aquilo lá como se fosse uma coisa que representa perigo. Acho que vocês podem ver nos vídeos que a gente está mostrando aqui, com leões na África, por exemplo, que eles tratam o carro como se fosse uma árvore, sabe? É uma árvore, teoricamente, que anda, mas o carro representa para ele o mesmo perigo que uma árvore representa para ele também. Então, o motivo que na África isso está tão avançado é que os safaris na África acontecem há muito tempo, há muito tempo tem esse tipo de conservação através do ecoturismo, então, há várias gerações, os bichos já foram nascendo percebendo que aquilo não representa perigo nenhum para eles. A gente viu aí as imagens dos leões, agora, levando aí para o projeto Onsafari, começou há dois anos. Qual o tempo que leva, por exemplo, vocês lá para uma onça, para ela se acostumar com a presença dos estranhos até então, dos até então que eram ameaça do ser humano e agora se acostumar, quanto tempo leva? Já tem onça habituada? Não, já tem. A gente já tem umas 10, 12 onças que a gente pode considerar que são habituadas, que não fogem dos nossos carros e continuam fazendo o que elas estavam fazendo antes da gente chegar. Mas é difícil falar um tempo, eu acho que cada onça tem uma personalidade, uma, de repente, tomou um susto maior quando era menor ou não, então, é difícil você colocar um tempo assim. Eu sei que em dois anos a gente conseguiu habituar várias onças, mas eu acho que a chave do negócio, que foi o que sempre falaram para a gente na África e se concretizou no projeto Onsafari, é que os animais que você realmente habituam é os filhotes da onça que você começou a habituar. Então, impossível falar um número, mas vamos dizer que você pega uma onça completamente selvagem e você habitua ela 50%. O que realmente vai ficar 100% é o filhote que vai nascer, vai ver que a mãe olha para o carro e não sai correndo, então, para ele, já aquilo na cabeça dele já é uma coisa que não representa perigo. E o bate-papo agora é com o biólogo do Zoológico de Brasília, Felipe Reis, e com a voluntária na ONG NEX, que você conferiu no início do programa, Elaine Cipriano. Muito obrigada pela participação dos dois. Obrigada. Felipe, começar com você, a questão da lei. Qual a lei ou quais as leis, as normas brasileiras que buscam proteger esse tipo de felino, felino selvagem? Então, não existe uma lei específica para felino. Os felinos se encaixam na lei geral, que é a lei da vida, a lei de crimes ambientais. Todos os animais, eles estão protegidos por essa lei. A diferenciação que a lei faz é em animais que estão na lista de ameaçados de distinção e as que não estão. E com relação, vamos fazer essa divisão, né? O felino selvagem é diferente do silvestre? Fala um pouquinho dessas classificações. Isso. O selvagem é o contrário de doméstico. Então, todo animal que ele não é, o comportamento dele não foi alterado pelo ser humano, ele não é um animal doméstico, que ele depende do ser humano, ele é considerado selvagem. Silvestre é o contrário de exótico. Silvestre é caracterizado por aquela espécie existir naturalmente em determinada região. Por exemplo, se a gente falar silvestre brasileiro, é porque aquele animal, ele ocorre naturalmente no Brasil. É o caso da onça pintada. Se a gente falar exótico, é um animal que não ocorre naturalmente no Brasil, é o caso de um leão ou um tigre, por exemplo. Qual é a situação hoje dos felinos silvestres? A maioria dos felinos se encontra na lista de animais ameaçados. É o caso da onça pintada, da sussuarana, dentre outros pequenos felinos também. E grande parte desse problema se dá a perda de hábitos, porque são animais que exigem uma grande área para caça, para reprodução. E a fragmentação, principalmente por causa da agricultura e pecuária, ela vem causando problemas. Elaine, como é que chegam esses animais à ONG? A gente viu no início do programa que vocês têm um trabalho todo voltado para aquele animal vítima de maus tratos. Como é que eles chegam lá? Primeiro, o Ibama toma conhecimento da existência. Aí faz a retirada do animal de onde quer que ele esteja, seja numa situação de risco, seja na casa de uma pessoa que não pode criar ou num criadouro que possa ter perdido a licença. Aí esse animal passa por um centro de triagem, que são os setas do Brasil, para receber, verificar as condições e aguardar a destinação. Depois que o animal já tem uma destinação certa, que pode ser para um zoológico, pode ser para um criadouro, aí ele é encaminhado já com os exames, com o histórico. Todos os animais que a gente recebe no Nexo, por exemplo, já vieram com o histórico pronto, de coisas que o Ibama conseguiu levantar e os setas conseguiram levantar durante a retirada do animal. Então são histórias que podem ou não ser verdade, podem ser maiores, melhores ou piores do que se conta. Tem animais muito maltratados. Eles chegam como, assim, aparentemente, como é, muito debilitados, doentes? Já chegaram animais debilitados. Tem animais que chegam muito bem tratados, mas humanizados, que é um problema também. Você tira o animal de toda a característica que ele deveria ter e transforma num cachorro. Tem animal que chega lá na coleira. Já chegou animal que veio, assim, que era guardado durante a noite no canil, ou durante o dia no canil, e era solto durante a noite para patrulhar a casa. Então, assim, é um dano que você está fazendo para o animal, porque você tira a existência. Ele fica confuso, ele não sabe mais o que é. Aí a gente leva para lá e tenta dar um pouquinho mais de qualidade de vida, restabelecer caso ele esteja mal. A gente está prestes a receber um animal que está, assim, desnutrido, e espero que ele se restabeleça. E também fazer o bicho lembrar que ele é bicho, assim. Já teve casos, por exemplo, do Shiva, que era super humanizado. A gente chegava perto da grade, assim, ele vinha pedir carinho. E hoje está com as outras sussuaranas super bem. A gente chega lá e ele nem liga para a gente, dá até ciúme, assim. E aí vocês ficam com esses animais o tempo todo? Como é que é dar uma destinação? Como é que é? Não, o certo seria que eles ficassem lá. E, assim, bom, o certo seria que eles estivessem na selva, né? Mas já que não dá, a gente tenta fazer um recinto que tenha árvores, que tenha espaço para correr. Porque o problema desses bichos é que eles estão ameaçados em vida livre, mas em cativeiro não para de aparecer, assim. Nos setas, os setas estão lotados, os zoológicos não tem mais como receber. Tem animal, assim, que foi fazer tratamento no zoológico e o ex-dono não quis mais receber de volta. Então, como é que faz? Porque o zoológico não recebe esse bicho se ele não tiver para onde devolver. Eles têm essa responsabilidade. Aí, assim, tem animal que acaba sendo criado numa caixa dois por dois, como foi o caso do pacato por um tempo. As patas chegaram a atrofiar, ele engordou muito. E, assim, quando ele vê um recinto, foi o primeiro animal do Nexo, por exemplo. Quando ele viu o recinto, ele começou a andar só de andar e já perdia peso, assim. Hoje, qual é a maior dificuldade para preservar essa espécie, do ponto de vista de vocês dois? Bem, no meu ponto de vista, é a perda de hábito. Eu acho que a principal parte da conservação, ela está em cito, que é na natureza. O cativeiro, ele colabora para a conservação, mas ela tem que ser feita na natureza. E o principal problema dos grandes felinos, na minha opinião, dos felinos em geral, é a perda de hábito. Eu concordo com o que ele falou e a causa secundária é que as pessoas continuam achando que dá para criar esse tipo de bicho em casa. Então, assim, a história de muitos animais que chegaram ao Nexo é a mesma. Ah, achei na fazenda, assim, falta dizer que a onça foi lá e colocou numa cestinha na porta de casa. Nunca é assim, ah, eu comprei, nunca é, ah, eu matei a mãe, peguei o filhote. Sempre tem alguma coisa muito suspeita na história, assim. E o fato é que as pessoas tentam criar. Tem onça lá que foi amamentada no peito, né, por uma mulher, assim, diga-se de passagem. E ela foi criada junto com a filha desse casal, assim. Então, você cria um problema de identidade seríssimo no bicho. Como se fosse irmã da criança. Como se fosse irmã. E a mulher achava que estava ajudando, porque estava providenciando o leite, mas o leite da mulher não tem a quantidade de taurina que eles necessitam. Então, a onça acabou ficando cega por um ato que a pessoa achou que era legal, assim. As pessoas ainda não sabem que é um problema, mas tudo mais tarde ela não vai estar com um gatinho, ela vai estar com uma onça, que vai começar a testar autoridade, que vai começar a se impor, vai rasgar os móveis da casa. E assim, aí ela fala, ah, eu não quero mais. E aí, onde o problema começa, porque pra onde vai o bicho? Com relação à caça desses animais, é um problema também no nosso país? Também é um problema. Muitas pessoas valorizam muito a pele desses animais, então caçam pra revender a pele, principalmente no exterior, que tem um valor muito grande, além da caça para alimentação, em que algumas regiões ela ainda é feita, e isso exige uma conscientização. Mostrar a importância desses felinos para o hábito, para o controle populacional, para todo o equilíbrio do ecossistema. Felipe, Elane, muito obrigada pela participação no programa. Obrigada a você. Por nada. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudujunto, arroba stf.jus.br Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.